Aqui eu sou perfeita, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, e fácil de me esqueciar. Quando acertei eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não tem existido de mim. Você sempre viu, amor, e valeu, do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu desci. Amém. 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 Mãe, você orou, eu venci, Mãe, eu não te mereço, Mãe, eu te agradeço, Mãe, você não te mereço, Mãe, você é tudo de bom, Mãe, você é tão bonita, Mãe, a força da minha vida, Mãe.